O que é a ideia do Foco? Você poderia agora, estamos ao vivo no Sport TV, dar sua opinião como um dos grandes técnicos do Brasil sobre a atitude dele, a declaração dele? A manifestação do Muricy e do Cuca compete a eles dois porque é um fato isolado. O que eu vou responder de uma forma direta ao Muricy é o seguinte, não generalize os técnicos, porque aí bota todo mundo na mão. Então, diga o nome e diga o que aconteceu, porque eu não quero que o Tito esteja envolvido ou os outros técnicos todos. Então, eu estou respondendo direto ao Muricy. Cuida quando tu fala e fala e pontua a pessoa. Senão fica uma coisa que ela é, no mínimo, já... Há os técnicos, há as situações, há os jornalistas, há os dirigentes, senão vai ficar complicado, né? Vamos pontuar as coisas, vamos deixar bem marcados. Tito, na era Tite, esse é o momento de maior dificuldade internacional, desde que tu assumiste, pela primeira vez não ganha cinco jogos. Tomou oito e sofreu um. Qual é a avaliação que tu faz desses dados? Retomada de desempenho, retomada de intensidade, para reverter em placar dentro do campo. Retomada. Bom, Tite, boa noite. No início do jogo, você teve uma conversa com o Kuka, antes mesmo do jogo começar. Você pode dizer para a gente o que foi aquela conversa? Foi a respeito desse embrólio envolvendo o Muricy Ramalha? Essa situação é minha e do Kuka. A manifestação que eu tenho, pública, eu já externei aqui, diretamente para o Muricy. E quando fala, pontua e dá nomes. Não generaliza todos os técnicos. Então, não generaliza. Ah, tá, os técnicos são assim. Não, não, pontua. Senão fica fácil, assim, ó. Os jornalistas, os dirigentes, aí tu bota todo mundo num saco, no mesmo saco. Vamos pontuar. Foi ele porque fez isso, foi ele porque fez aquilo. Que aí fica mais fácil, né? Senão, coisa complicada. Ô, Tite, boa noite. Se você já tiver respondido, desculpe que eu estava no vestiário do Flamengo. Eu queria saber, para um treinador, o que representa perder jogadores da categoria que vocês têm perdido nos últimos jogos? Da seleção, o Nilmar, o Kleber, o Alessandro machucado hoje, o Tyson. Se realmente se pode explicar um pouco dessa derrota com a falta dos talentos da equipe, dos principais jogadores. Tu me dá, dando oportunidade para dar desculpa, não faz parte do meu perfil. O Internacional contratou uma série de grandes jogadores aqui, a sua direção. E todos eles têm condição de produzir bem. Claro que quando tu perde bastante atletas, a engrenagem da equipe, ela se perde. Mas entenda-se também o grande jogo do Flamengo. Entenda-se a possibilidade e a intensidade com que se doou. E aí começa a se compreender o jogo. Num dia que nós não estivemos bem, nós jogamos mal. E o Flamengo jogou bem. E não vou. Porque esse grupo, ele chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Esse grupo chegou na final da Copa do Brasil. Esse grupo foi campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, campeão do segundo turno, usando 40, 35 jogadores. E esse grupo também perde. E vai ter que ter a capacidade de absorver os seus erros e trabalhar para reverter.